Tem um mês que vocês abriram as portas para o varejo, né? Exatamente um mês, para o varejo. Há 12 anos vocês trabalham com... Órgãos públicos e grandes empresas nós trabalhávamos. Não trabalhávamos quase com pessoas físicas. Abrimos as portas, pessoas físicas, mais ou menos um mês. Joia. E eles sempre trabalharam muito bem, continuam trabalhando com órgãos públicos, com grandes empresas, tá? E isso é um sinal de que eles têm preço, preço bom. Estão sempre entrando em mão de concorrência e sempre vendendo muito. E agora no Shop Tour eles vão manter a mesma ideologia, preço baixo com uma boa qualidade. Vamos começar a mostrar, Helio? Pois é. Ó, eu vou começar desse daqui. Esse é um Pentium 100, com 1.2 GB, 8 MB de memória, placa de vídeo de 1 MB, drive de 3,5 MB, monitor SuperVG de 14 polegadas. É no kit básico, vai o mouse, o pé de mouse e kit Vision Card para você confeccionar seu cartão de visita. Esse sai a quanto? R$ 1.134. R$ 1.134,00. Ele financia em até 16 vezes. Agora, por exemplo, o Pentium 133, com a mesma configuração básica, 8 MB de memória, placa de 1 MB, sai a 1 mais 15 parcelas de R$ 124,97, ou então num preço aviso, nota 10 de R$ 1.266,00, como você está vendo aí no seu vídeo. Agora, esse computador, a gente passou ele com a configuração básica. A gente tem um pacote nele completo, não é isso, Helio? Exatamente. No caso esse, com kit multimídia de 10 velocidades, com fax modem, 28800, voice, e aí você daria 5 horas de internet, não é? Sim. Mesa rack. Não, Windows instalado e impressora Epson Spillus 2. Que é essa impressora que está ao lado. Exatamente. O Pentium 100, no caso, ficaria quanto? R$ 1.921,00. Completo, com impressora, com a mesa, com tudo. R$ 1.921,00. E o Pentium 133 ficaria? R$ 2.025,00. R$ 2.025,00. Tudo isso de segunda a sexta-feira das? Das 8h às 19h. No sábado? No sábado, das 9h às 17h. Domingo abre? Domingo não abre. Endereço daqui? Pua Loft Chave 119. Telefone é 825 9033. Se você não quiser vir até aqui, eles vão até a sua casa, a sua empresa. Pode ligar que você vai fazer excelente negócio. A loja é boa, né? O Office.